E aí moçada, como é que você está? Moçada, vamos começar a construir uma piscina essa semana? Então decidi compartilhar com vocês a minha tabela de cálculo de quantitativos de blocos, ok? Igual fizemos no outro vídeo aqui no canal de tijolos. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui pra gente ou então entre no nosso grupo no Telegram e se inscreva em nosso canal, hein moçada? É muito importante pra gente, então se inscreva aí, hein? Então vamos lá moçada, eu fiz essa tabela para meu uso próprio, tá? Então vou até compartilhar com vocês, espero que ajude vocês aí, tá? Eu fiz ela com o intuito de acelerar os meus cálculos de blocos, tá? De quantidade de blocos. Então vamos lá. A nossa piscina, moçada, a gente vai trabalhar somente com um bloco, tá? Nosso bloco que a gente vai trabalhar vai ser esse daqui, ó. Clica aqui, ó. Vai aparecer essa caixinha aqui, ó. Clica nela. Vamos trabalhar com esse aqui, ó. 14 por 19 por 39. Eu deixei esses outros modelos de blocos aqui, mas o mais usual é esse daqui, tá? Bom, pelo menos aqui na minha região. Então esse aqui, ó. 14 por 19 por 39. A hora que eu selecionei ele, ó. Ele já apareceu aqui a quantidade de blocos, ó. 12. 12 blocos por metro quadrado, ok? Agora a gente precisa somente do perímetro e altura da parede e ele já vai dar a quantidade de blocos pra gente, ok? A nossa piscina que vamos edificar é essa daqui, ó. Essa piscina, moçada, é... Notem que as paredes que estão na horizontal, eu rachurei ela, elas, né? E ela está cotada pela face de fora, ó. Face externa à face externa. E as verticais estão da face interna à face interna. Por quê? Porque senão, é... Poderia pegar essa medida aqui mais essa daqui, sendo que a gente já está somando aqui. Então a gente aumentar o perímetro, ok? Então isso aqui é para não ter erro no perímetro, ok? Então vamos lá. É... O jeito mais fácil, como a gente vai trabalhar com o mesmo bloco, o que que seria? Era somar os perímetros aqui, ó. E depois só colocar a altura. Agora se você quiser fazer parede por parede, pra saber quantos blocos vai gastar em cada parede, fica a seu critério. Aqui a gente vai colocar... Vamos somar aqui. Tá? Então vamos pegar 6,40 com 8, com 4,40, com 5,80, com 2,20 com 2, vai dar 28,8. Ó. Aqui em perímetro, ó. Vou colocar o 28,80. Beleza. E a altura da nossa piscina, moçada, ela vai ter 6 fiadas. Ela vai ter 1,40. Então é só colocar aqui, ó. 1,40. Beleza, ó. Notem que ele já colocou aqui a quantidade de blocos, que ele pegou a área e multiplicou pela quantidade por metro, deu a quantidade de blocos. E mais 10%, mais os 484, deu 532. 2,40. Lembrando também, moçada, que não, eu não coloquei aqui os pilares. Eu considerei como se fosse todo de bloco. Tá? Porque esse bloco, ele quebra muito no transporte, tá? Ele quebra muito na obra. Então, pode fazer nesse formato aqui, que você não vai estar gastando muito bloco. Vai ser mais ou menos o certinho de usar. Beleza? Aí aqui no caso, se você quisesse usar, vamos supor, o bloco, esse aqui, ó. 14 por 19 por 29. Ó, notem que ele já aumentou a quantidade, porque como ele é menor, ele usa mais blocos por metro quadrado. Beleza? Então, acredito que seria isso. Se vocês quisessem usar, aqui, ó, outras paredes aqui, ó, 10, colocar 3 metros de altura, vixi, 3 metros. Então, vai indo, tá vendo? E aqui, ele já, ele já te, essa parte de barra da tabela, ela já te dá a quantidade, a quantidade total, tá? Então, vamos supor, se eu pegasse essa linha aqui, colocaria o mesmo bloco, ele já soma, é, automaticamente. Então, fica bem mais fácil, de estar solicitando os blocos aí, para o seu cliente. Ok? Então, espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, deixa o comentário pra gente, ou então, entre no nosso grupo, no Telegram, vai ser muito bem-vindo lá, qualquer dúvida, a gente tenta ajudar, tá? E, se inscreva em nosso canal, moçada, é muito importante pra gente, tá? Estamos com a meta aí, de bater os 2 mil inscritos, é, se puder, inscreva aí, que vocês vão ajudar muito aqui a gente, beleza? Então, até o próximo vídeo, um abraço, fui!